Eu, do tipo certinho, dava flores e carinho Mesmo assim o amor me deixou sozinho Mas acha que vou sofrer, tá enganada Final de semana, partiu pra balada Bombou, partiu pro boteco Saiu de lá louco, desce mais uma essa noite com brisa Você vira passado, sua amiga aqui do lado Desce mais uma que eu tô bem acompanhado Eu, do tipo certinho, dava flores e carinho Mesmo assim o amor me deixou sozinho Mas acha que vou sofrer, tá enganada Final de semana, partiu pra balada Bombou, partiu pro boteco Saiu de lá louco, desce mais uma essa noite com brisa Você vira passado, sua amiga aqui do lado Desce mais uma que eu tô bem acompanhado Bombou, partiu pro boteco Saiu de lá louco, desce mais uma essa noite com brisa Você vira passado, sua amiga aqui do lado Desce mais uma que eu tô bem acompanhado Tchau